Nascido no subúrbio dos melhores dias Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava o fim do dia ao me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país O pai de anel no dedo e dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz E vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Num dia de tristeza me faltou velho E falta lhe confesso que ainda hoje faz E me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota ao me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais o velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás Foi mais uma vontade que ficou pra trás Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Em toda brincadeira, em briga, em namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já E vida voa Ai, no tempo vai Ah, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior Um beijo e seu filho Diogo Nogueira Quem é do mar não enjoa Não enjoa Não enjoa Chuva fininha é garoa É garoa Homem que é homem não chora Não, não enjoa Quem é do mar não enjoa Não, não enjoa Não enjoa Chuva fininha é garoa É garoa Homem que é homem não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Quem quiser saber meu nome não precisa perguntar Sou Paulinho da Viola Marceneiro do lugar Quem quiser falar comigo não precisa procurar Vá onde tiver samba Vá onde tiver samba Que eu devo estar por lá Quem é do mar não enjoa Não enjoa Chuva fininha é garoa É garoa Homem que é homem não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Eu cheguei no samba agora Mas aqui eu vou ficar Pois quem é mesmo do samba Vai até o sol raiar O sereno tá caindo Tá caindo devagar Vai cair chuva miúda Vai cair chuva miúda E o samba não vai parar Quem é do mar não enjoa Quem é do mar não enjoa Não enjoa Chuva fininha é garoa É garoa Homem que é homem não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Serenou lá na mangueira Serenou lá na mangueira Serenou lá na portela Serenou em madureira Serenou lá na favela Serenou lá no salgueiro Serenou lá no capela Serenou na minha casa Serenou na casa dela Quem é do mar não enjoa Não enjoa Chuva fininha é garoa É garoa Homem que é homem não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Quem tiver mulher bonita Traga presa na corrente Eu também já tive a minha Mas perdi muito samba quente A menina foi embora Mais um samba eu vou cantar Pois está mesmo na hora De ter outra em seu lugar Quem é do mar não enjoa Não enjoa Chuva fininha é garoa É garoa Homem que é homem não chora Não, não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Canta, canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de pé O samba moderno O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda ao freio O coco machista e baião E chachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Quem canta suas mares espanta Lá em cima do muro O samba no asfalto Eu canto o samba enredo Um samba em alento E um bate do alto Há muito tempo não ouço o tal Do samba simpropado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Não tem tristeza, não tem tristeza Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto A vida vai melhorar Teu vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar E a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar Você perda vai melhorar Mas a vida só vai melhorar Não vai melhorar Eu vou cantar pra lá em jambar Quando o Vasco ganha Não vai melhorar Aí eu vou viver Não vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cá Não vai melhorar Vou só andar pra lá e pra cá Não vai melhorar E eu vou cantar em samba Não vai melhorar Mas já estou cansando de cantar Que a vida vai melhorar Viva o samba! Viva o samba! Viva o samba! Não! Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não! Não precisa se estar nem feliz Nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não! Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite, olho claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia Como tão bom e vou conversar E o povo esta conversa La 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 Ou não! Não! Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo em verdade Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, mas pensar que existe uma força maior que nos guiar Que está lá Bem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Lá 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 L Quando o sol se derramar em toda a sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mar, com suas águas bravias Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai flore Cada grande cidade o mar vai cobrir Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas e as pragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mal vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Vai crescer Vai florecer Vai florecer Uma chuva de prata do céu vai descer Vai florecer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florecer Cada grande cidade o mato vai correr Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar a final As fragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de carnaval As fragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de carnaval Sorria Meu bloco vem vendecendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria Que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Bate lata, bate surdo A gogo e tamborim Bate fundo no meu peito Um amor que não tem fim E pra não cair da escada Bate o prego meu senhor Bate o pé mas bate tudo Do jeito que o rei mandou Sorria Sorria Meu bloco vem vendecendo a cidade Vai haver carnaval de verdade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria Sorria Que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Do jeito que o rei mandou Bate lata, bate surdo A gogo e tamborim Bate fundo no meu peito Um amor que não tem fim E pra não cair da escada Bate o prego meu senhor Bate o pé mas bate tudo Do jeito que o rei mandou Sorria Sorria Meu bloco vem vendecendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria Sorria Que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou 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 Eu disse mel, alfavaca, feitiço manjericão, olha o mel Mel, alfavaca, feitiço manjericão Arruda e Guiné pra dispersar o mau olhado Arruda e Guiné pra dispersar o mau olhado Oi, meu pai, minha mãe, mandou Meu pai, minha mãe, mandou Meu pai, minha mãe, mandou Você tomar um banho de alecrim Cheiroso de alecrim Cheiroso de alecrim Cheiroso de irene Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro Oi, Irene Oi, Irene Oi, Irene Oi, Irene Oi, Irene Vai buscar o querosene Alô, rapaziada do tweet Vamos atacar de cachamu, minha gente Olha, vamos na dança do cachamu Saravá, jogo, saravá Enroma no filho que eu quero ver Você vai dar até o amanhecer Enroma no filho que eu quero ver Você vai dar até o amanhecer O amor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O amor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Dona Celestina Me dá água pra beber Se você não me derrava Vou falar mal de você Meu meia-noite O galo já cantou A igreja bate o cilho É na dança do chão O que eu vou Meu meia-noite O galo já cantou A igreja bate o cilho É na dança do chão O que eu vou Olha, vamos na dança do cachamu Saravá, jogo, saravá Enroma no filho que eu quero ver Você vai dar até o amanhecer Enroma no filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tabu tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tabu tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Carreiro Que não sabe carregar O carro toma O boi fica no lugar Carreiro Que não sabe carregar O carro toma O boi fica no lugar Olha, vamos na dança do cachamu Saravá, jogo, saravá Enroma no filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Enroma no filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tabu tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tabu tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tabu tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Dona Celestina Dona Celestina me dá água pra beber Se você não me der água Vou falar mal de você Deu meia-noite O carro já cantou A igreja vai durcer É na dança do jogo que eu vou Deu meia-noite O carro já cantou A igreja vai durcer É na dança do jogo que eu vou Olha, vamos na dança do cachamu Saravá, jogo, saravá Enroma no filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Enroma no filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tabu tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tabu tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Carreiro novo que não sabe carregar O carro toma, o boi fica no lugar Carreiro novo que não sabe carregar O carro toma, o boi fica no lugar Olha, vamos na dança do cachamu Saravá, jogo, saravá Enroma no filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Enroma no filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tabu tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tabu tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Quem nunca viu, bebê Rodeira um segundo, bebê Vamos pra agora de começo assim, mano Vamos chegar Eu pisei na folha seca me fazer Chuá, chuá Eu também pisei na folha seca me fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Juro por Deus que não minto com sinceridade Eu vou lhe contar porque Eu pisei na folha seca me fazer Chuá, chuá Eu pisei na folha seca me fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Eu pisei na folha seca me fazer Eu pisei na folha seca me fazer Eu preciso municiel pra botar no oitão e pegar um por um Mas eu fui passear Fui passear no norte A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena morenou Morema, morenou A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena morenou Baiana serrana, Baiana serrana Eu queria partir E ela me pediu Para eu não ir Lá, 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 lá Dizendo se eu abandonasse a serrinha Ela jamais seria minha Então eu resolvi aplicar Pra não ver a minha Bahia minha chorar Pra não ver a minha Bahia minha chorar Seu chico preto, bota a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão Houve uma brinde no morro do juramento Foi tremendo pro bubuco, foi tremendo a confusão E eu, tô de roda na esquina Cacetete de borracha não pode faltar Eu dou em cima, não no meio, dou embaixo Quem mandou foi o sargento da polícia militar Mas serei teu, serei teu, tu serás minha iaiá A vida feliz vem longe daqui Iremos provar, só tem duas coisas Que podem pedir, você a sorrir Me perguntará, meu bem, o que será? Olha eu que vencer, te responderei A sombra da inveja, meu bem, o golpe de ar Olha eu que vencer, te responderei A sombra da inveja, meu bem, o golpe de ar Teu olhar tá me dizendo que você quer me namorar Mas papai não quer deixar 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 O palacete pra morar, vem Vem menina moça 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 Vou te dar muito carinho Mil beijinhos vou te dar Mas papai não quer deixar 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 Todo mundo vai dançar Vem menina moça 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 Vem menina moça, vem menina moça, vem me empresta me encantar Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça, sem querer me abandonar Vem menina moça, vem menina moça, eu prometo te amar Vem me dar moça, vem me dar moça Vem me dar moça, vem me dar moça Eu ando pra ter o fim, pra nunca mais e nunca mais, não. Eu tive medo de sorrir, eu tive medo de abrir. Quando louco de saudade, saudade ou é louco, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco de saudade, saudade ou é louco. Quando louco de saudade, saudade ou é louco, eu sou 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 louco E a terra se atreve ou para trás A terra é praxe, o vento leve E a terra é praxe, nunca mais ouviu falar De amor, nunca mais ouviu a flor Nunca mais ouviu a flor, nunca mais ouviu a flor A terra é praxe, amor, assim Que me tivesse um sonhador Eu era uma boa pra ter um fim Pra nunca mais, nunca mais ouviu Eu te mentir e me sorri Eu te mentir e me abrir A terra é praxe, saudade, saudade, dor É a luta, saudade, saudade, saudade Saudade, 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 saudade Saudade, oh, é a luta, hoje O tempo voa, e não tem boa Só uma boa, solidão Quem ama chora, chora quem ama Existe, não anda, não sonha em vão Se a gente chora, é, tem saudade E a terra é praxe, ou para trás A terra é praxe, o vento leve Ela é verde, não, nunca mais Eu te mentir e não, nunca mais ouviu a flor 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 Eu te mentir e me tivesse um sonhador Eu era uma boa pra ter um fim Pra nunca mais, nunca mais Eu te mentir e me sorri Não te mentir e me abrir Não é louco de saudade, 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 oh, é louca, oh, sim. Não é louco de saudade, saudade, oh, é louca, oh, sim. Não é louco de saudade, saudade, oh, é louca, 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 oh, Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa com distância Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não pode Depois do temporal, o sol me vai brilhar Hoje não apagar, o que aconteceu Tanta escuridão pode tornar em vão A luz que acerteu, mora de ocasião Meu navio quis abandonar meu carro Não adianta mais correr atrás assim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa com distância Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não pode Depois do temporal, o sol me vai brilhar Hoje não apagar, o que aconteceu Tanta escuridão pode tornar em vão A luz que acerteu, mora de ocasião Seu navio quis abandonar meu carro Não adianta mais correr atrás assim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Brilhando 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 Um imenso cenário Com o p Connecticut E lость Surge A imagem daquela Que meu samba tratou A estrela vai virando E o marido e o sol gritando Com um show de coesia A V10 principal Do subúbio da central Fui a pioneira E o rei de luxo parte Pra exaltar a sua arte E em tanto madureira Beijo com o alto apagado A outra rosa é o infinito Com duas estrelas Brilhando no céu Brilhando no imenso selado Com um milhão de luz Surge a imagem daquela Que meu samba tratou A estrela vai brilhando E o marido e o marido e o sol gritando Com um show de coesia A V10 principal Do subúbio da central A volta é o marido e o marido e o marido e o sol gritando E o marido 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 e Hoje é boa estrela, brilhado no céu. Hoje é boa estrela, brilhado no céu. Andei a teia, andei a teia, oh, andei a teia, oh, saudade da revira, terra do meu bem-vindo. Andei, andei por aí afora, tem o bar de raviola, que vem se esquecer com você. Andei a teia, andei por aí afora, tem o bar de raviola, que vem se esquecer com você. Será, vai a minha vida, que eu me venho a ira, a religião é liberar. Não se me enganar, não me enganar, não me enganar. Vem batida, sem a chão, que serve essa paixão. Mas não tem nada não, pra matar essa saudade, minha bala do coração. Vou na terra da Ribeira, com bandeira e violão, vou cantar a noite inteira pra você. Música 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 O que pode ver o amigo e pediu a seu irmão Tamião, vai reunir a carutada e proteger meu amanhã O que pode ver o amigo e pediu a seu irmão Tamião, vai reunir a carutada e proteger meu amanhã Na verdade você nunca me perdi Se for do que me faz, mas eu já não quero vir Você não apontou pra julgar seu irmão no mar Seu amor não era eu, seu amor não era eu Quando tem a confusão que não move o coração Não afinaria você Mas vou me aluniar, mas a paz volta de forte Não deixou de me roubar Mas vou me aluniar, mas a paz volta de forte Não deixou de me roubar Mulher, 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 mulher Você não será o meu amor O que pode ver o amigo e pediu a seu irmão Tamião, vai reunir a carutada e proteger meu amanhã O que pode ver o amigo e pediu a seu irmão Tamião, vai reunir a carutada e proteger meu amanhã Na verdade você nunca me perdi E quando tem meu espaço foi me campeão Você não apontou pra julgar o que mais tem tudo na casa Seu amor não era eu, seu amor não era eu Quando tem a confusão que não move o coração Não afinaria você Passou me aluniar, mas a paz volta de forte Não deixou de me roubar Passou me aluniar, mas a paz volta de forte Não deixou de me roubar Passou me aluniar, mas a paz volta de forte Não deixou de me roubar Passou me aluniar, mas a paz volta de forte Não deixou em pescar Aqui em Baileu, muito obrigado a todos os artistas e músicos Que participaram dessa linda homenagem a João Nogueira Melhor é viver cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba eu me amarro de montão Melhor é viver cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba eu me amarro de montão Tem gente de madureira, de viva, de isabel e do mer também O pessoal da mangueira, leblon e paneme da vila vintém Uma morena bacana de Copacabana Me disse João Eu faço toda semana com o clube do samba no meu coração Melhor é viver cantando Melhor é viver cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba eu me amarro de montão Pode crer que eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba eu me amarro de montão A dona Ivone Lara me disse que a Clara está muito bem E que o novo trabalho da Beth Carvalho não dá pra ninguém Vejam vocês Alcione e Roberto Ribeiro enfrentaram uma fila Foram comprar um ingresso pra assistir o show do Martinho da Vila Melhor é viver Melhor é viver cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba eu me amarro de montão É isso aí, coração cheio de felicidade É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba eu me amarro de montão Veja a tia Clementina parece menina sempre a debutar Vive cantando o pagode saracuteando pra lá e pra cá Chico Buarque de Holanda tá tirando onda Chico Buarque de Holanda tá tirando onda Não quer trabalhar Ele vive batendo uma bola Tocando viola de papo do samba Tocando viola de papo do samba Melhor é viver Melhor é viver Melhor é viver E a tia Clementina Nessa gente bamba eu me amarro de montão Lua é vida Dessa gente bamba eu me amarro de montão Valeu, João!